O índice de desigualdade de gênero no Brasil diminuiu. O dado aparece no relatório das Nações Unidas. As políticas públicas, como a condição de vida das gestantes, aparece como uma das causas. Vilma está na quarta gestação. Ela garante que fez todo o pré-natal num posto de saúde, perto de casa, no Distrito Federal. E agora, no nono mês, diz estar confiante para a chegada do bebê. Tudo tranquilo. Segundo o último relatório de desenvolvimento humano das Nações Unidas, que analisou a qualidade de vida de 187 países, o Brasil teve avanços em relação à saúde das gestantes, com a redução da mortalidade materna. Dados do Ministério da Saúde revelam que o número de óbitos caiu quase pela metade, de 1990 para 2009. Passou de 140 a cada 100 mil nascimentos, para 72 mortes a cada 100 mil. O indicador permitiu que o índice de desigualdade de gênero do Brasil, também calculado pela ONU, saísse de 0,6 no ano passado para quase 0,4 este ano. Sendo que quanto menor o número, que varia de 0 a 1, menor a desigualdade de gênero. De acordo com a ONU, uma das causas da melhoria da qualidade de vida das mulheres foram as políticas públicas adotadas pelo país. O Sistema Único de Saúde conta, por exemplo, com a Rede Segonha, que presta assistência à mulher desde o início da gestação até o pós-parto. O programa atua principalmente na Amazônia Legal e no Nordeste, regiões onde foram detectados os maiores índices de mortalidade materna e infantil. Mas qualquer município brasileiro pode fazer adesão. Os objetivos são melhorar a qualidade de assistência às mulheres, aos bebês, no momento da gravidez, parto, puerpério, também da criança até dois anos de vida. Com isso, reduzindo a mortalidade materna e neonatal e também melhorando a vida das pessoas. De acordo com o relatório da ONU, a taxa de gravidez na adolescência ainda é elevada no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o número está caindo. Mas em 2010, ainda foram registradas 470 mil adolescentes gestantes, como o Juliane, que tem 17 anos e está prestes a ter o primeiro filho. Se Deus quiser, eu vou continuar estudando, vou terminar meus estudos, vou cuidar do meu neném, estou com o pai dele. Está tudo bem, graças a Deus. Uma das metas da Rede Segonha também é reduzir este número de acordo com o Ministério. Um dos componentes da Rede Segonha é a saúde sexual reprodutiva, o planejamento reprodutivo. Então estamos incrementando não só os métodos a serem distribuídos pelos estados e municípios, mas também as ações educativas.